A arte, boa parte do território carioca está sob domínio do tráfico de drogas e a polícia não tem acesso. É uma loucura isso, né? Pensar. É uma loucura. O STF também bloqueou as ações policiais nas comunidades. Se você tiver um filho, um parente que mora na comunidade e ele estiver precisando da polícia, vai ligar o 90, a polícia não vai. Ué? É. E por que o STF bloqueou um direito do cidadão? É, porque achou que a pandemia estava em um momento muito complicado e com isso cerceou... Não precisa mais da lei. Agora o que eu te falo, o cara que mora no Leblon, o cara é milionário, um apartamento luxuoso, tem seguranças e tem um 90 na hora. Chega rapidinho. Liga o 90 lá no Leblon, Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca. Agora vai o morador da Rocinha. A mulher que está tomando na cara do marido, safado está batendo na mulher, está roubando a mulher, desrespeitando a mulher. Vai assediando a mulher, estuprando a mulher, que ocorre muito estupro de mulheres, mesmo no próprio lar. Vai ela precisar da polícia, vai fazer o quê? Porra nenhuma. Vai ter que desenrolar com o marginal. Comprar uma arma. Pois é, vai ter que desenrolar com o marginal. E se for comprar uma arma, ainda é presa por porte ilegal. É. Por quê? Ah, é fácil comprar arma, Bolsonaro está fazendo fila para doar arma. Onde que tem essa fila aí? É. Bom, não é difícil comprar arma, não. É. Porte de armas? Não, não, comprar ilegalmente, estou falando. Ah, ilegalmente não. Ilegalmente é fácil. Agora, legalmente ainda dá muito complicado. Não, é chato. Você tem que fazer um curso psicotécnico. Não, mas existem vários bloqueios estatais que dificultam. É? Sim, sim. Entendi. É, se fosse só o lance dos testes aí, inclusive eu sou a favor. Eu acho que tem que testar mesmo. Testes tem que ter. É. Tem que ter treinamento. Mas agora, tente conseguir um porte de armas. Vai tentar. Você. É porte e é andar na rua, né? É. Andar na rua é foda. Você só pode se defender em casa? Você só pode se defender no estúdio? Ah, não. Sem dúvida. Você é o monarca, você é o Igor. Você tem família, pô. Você não quer que um marginal, um estuprador pegue sua filha e faça o mal. Se você quiser defender a sua família, eu acho que você deveria sim ter o direito de portar uma arma. Você é trabalhador, que todo mundo sabe, o cara é trabalhador, tá aqui de segunda a sexta, de meio dia, 8 horas da noite, 10 horas da noite, trabalhando aqui, suando, fazendo propaganda das empresas, tudo certinho aqui. Declarando imposto, tudo legal. O cara trabalha, o cara tem a família dele. O cara não oferece perigo a ninguém. O cara nunca cometeu nada, nunca roubou, nunca foi participante de facção criminosa. Por que ele não pode ter a defesa de se armar? Por que o desembargador pode? Por que o desembargador pode? Por quê? Porque ele é de um caguinho político. Meu irmão, a vida do desembargador vale mais do que a vida de vocês? Vale, pô. O Estado não vale nada pro Estado. Se dependesse de mim, vocês poderiam, sim, dentro da lei, ter o acesso a armas. Ah, é da hora. Eu também sou a favor. Eu sou favorável a gente ter acesso às armas. Eu acho que tinha que ter um psicotécnico. Não, tem que ter. Isso tem que ter. Tem gente que não pode ter arma. Não, sim, sim. Tem gente que é maluco. Mas a prática, cara, aqui, porte de armas é extremamente complicado, cara. Extremamente. São raras exceções. Sim. Agora, posse não é tão difícil. Dá pra ter. Posse tem um requisito de 25 anos. Falam que acabou a necessidade efetiva e tal. Mas, vixe, eu já vi vários relatos. Eu não sou especialista no tema, não. Mas, eu já vi vários relatos de amigos que não estão conseguindo ter acesso à arma. A arma no Brasil é muito cara. Porque existe um monopólio da Taurus aqui. E quando você cerceia o mercado, o que acontece? Fudeu. Eles inflam o preço. Então, o cara que ganha um salário mínimo, ele, teoricamente, tem um direito legal. Mas, a possibilidade de exercer o direito. Pô, uma arma, seis, sete mil reais. Munição, doze, treze reais cada. Como que o Zé da padaria aí vai se defender? Vai treinar também, né? Vai comprar aí como que ele vai treinar a atirar, assim, cada bala que ele atira é doze reais.